Pronto, o homem ficou doido agora. Cara, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês, não faça isso em hipótese alguma. Não faça. Tiago, mas não mexam com isso, cara. A gente não pode nem falar o nome, que se falar o nome, o vídeo automaticamente é bloqueado. Então, essa é o que eu digo para vocês. Não faça isso com sua carabina, tá bom? Não vale a pena e você está correndo o risco de acontecer acidente. Então, não vale a pena fazer isso. Eu vou mostrar para vocês uns vídeos que tem aqui no YouTube, tá bom? Pequenos trechos dele, mas em todo momento eu vou dizer isso. Não repita isso em casa, pelo amor de Deus. Não repita isso em casa, pelo amor de Deus. Vamos fazer uma avaliação. Nos vídeos que eu vi, a maioria da galera disse que não fez tanta diferença. Teve um cara que usou, né? Você viu, gente? O link dos canais estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Mas eu aconselho vocês a não fazer isso, tá bom? Ele mostrou lá que teve um que teve um pipoquinho, né? Vamos lá, gente. Por que que tu não faz isso, Tiago? Na 9mm, o chuchumbão grandão, né? Chuchumbão chapuletona deste tamanho. Daria certo botar aqui dentro, tal, tipei. Gente, presta atenção. No momento que tu atira, o chuchumbinho vai dentro da carabina, né? Tudo bem, aqui a pontinha dele, as chances de bater na raiação vai ser pequena. Mas tenta só imaginar se isso acontecer. Então, se tiver 1% de chance de acontecer, na hora que esse chumbinho for, ele pegar na raiação da carabina e pá, né? Porque assim, vocês veem a quantidade que ia aqui dentro, né? Nem se compara com aqueles outros. Aqui é uma quantidade bem maior. Mas eu acredito, gente, que você tá correndo perigo de qualquer forma. E lembrando que o pessoal diz, Tiago, coloca atrás. Pra na hora que tu... Gente, pelo amor de Deus. Além de danificar todas as estruturas da entrada, né? Gente, isso aqui é bucha. Isso aqui não foi feito pra isso, né? Isso aqui foi feito pra A. O A vai empurrar o chumbinho. É assim o mecanismo de uma carabina de pressão. O A empurra o chumbinho. Simples. Tiago, mas a galera fez aí e eu gostei do resultado. Novamente, mais uma vez. É assim, eu estou aqui pra dizer pra vocês minha experiência e eu como produtor de conteúdo. Graças a Deus, vocês consomem muito esse conteúdo. Eu digo pra vocês, não vale a pena. Primeiro, pode danificar a peça da sua carabina, né? Segundo, é perigoso, entendeu? É muito perigoso. Terceiro, a reação. O custo-benefício não vai valer a pena, entendeu? Você vai fazer tudo isso pra ter uma força maior, um poder de destruição e não. É igual colocar óleo dentro dela, gente. Não vale a pena. Você quer ter um poder de destruição nessa carabina bem maior? Eu vou fazer outro vídeo pra vocês sobre isso. Como eu, literalmente, eu consigo deixar minha carabina bem mais forte sem nem mexer nela. Eu não vou nem mexer nela. Você só vai mudar isso aqui, ó. Chumbinho. Eu já falei pra vocês, gente. Tamanho, peso e material do chumbinho é que vai dar o resultado, cara. Eu tô fazendo os testes com a javali e vocês estão vendo a força que ela tem quando eu boto uma pontinha de latão aqui na frente. Então, não tem problema nenhum de botar uma pontinha de latão. Mas não mexa com esse material, né? É que esse material é proibido. Esse material, às vezes, a gente vê um cara fazendo e diz, ah, é fácil. Mas não é, gente. Corre todo, tem toda aquela novelinha, né? Que a gente tem que ter todo cuidado. Então, eu tô aqui falando, repetindo. Vou repetir isso até o final do vídeo. Não faça isso em casa, pelo amor de Deus. Eu fiz um vídeo bem parecido, né? Com o negócio do fósforo, né? Aquela pontinha do fósforo. Não tem resultado. Um cara falou, Thiago, faz um buraco na madeira, ó. Tira o palito de fósforo da cabeça e coloca dentro. É que a gente fazia isso quando era menino, né? A gente fazia isso, botava um prego e tá, dá um estalo. Aí tu vai, tu tem que acertar dentro do... Ele falou pra mim botar um prego e eu atirar na cabeça do prego, né? Aí eu fui mais longe. Eu digo, hum, eu acho que eu vou botar, vou tentar acertar com o tiro. Aí é mais tranquilo? É, bem mais tranquilo. Eu vou fazer esse vídeo. Depois que eu fizer, eu vou botar o nome que isso aí foi a indicação do cara. E eu vou mandar uma lata de chumbinho pra ele de prêmio, de brinde, né? Porque foi ele que deu essa ideia pra mim. Eu perdi o... Ele tá inscrito no canal, mas eu não sei se ele mandou mensagem pra mim, mas não mandou o contato. Então se tu tá vendo esse vídeo, cara, essa ideia foi tua. Eu tenho um printzinho guardado. Manda mensagem pra mim. Mensagem pra mim. Se você é cidadão, mande mensagem pra mim que eu vou mandar uma lata de chumbo de brinde pra tu. Porque tu deu uma ideia muito bacana de vídeo. Beleza? Então, novamente, o YouTube e qualquer outra plataforma não gostam quando a gente fala esses termos, né? Esses nomes. Por quê? Porque são materiais perigosos. A gente não quer que você faça isso em casa e que você não repita isso em casa. Tanto que eu não fiz o meu vídeo. Eu só mostrei outros canais que fez. E eu não aconselho. Ah, eu vou condenar os cabos? Não, eu vou condenar não, cara. Cada um faz o que quer, entendeu? Mas aquela coisa, a gente quando produz conteúdo no YouTube, que é uma rede social, a gente tem que ter muito cuidado com aquela pessoa que vai consumir. Aquela pessoa, às vezes, ela pode ver, achar legal e tentar repetir isso em casa. Então, eu até comentei um dos vídeos lá e disse, ei, cara, tu deve botar uma legenda aí pra as pessoas ter cuidado, pra não repetir. Porque você tem que ter cuidado, gente. Muita gente vem em casa e pensa que é totalmente seguro. E não é. Eu tô aqui atirando com minhas 9mm no sítio. E aqui eu digo pra vocês, é totalmente seguro. Eu tô usando proteção. Eu tô num lugar desabitado. Aqui eu posso brincar. Eu posso botar um pedaço de latão aqui em cima. Uma esferinha de aço. Eu dou uma distância boa pra mim, né? Que eu tenho que me proteger também. Mas eu tô fazendo tudo com segurança e tô repetindo isso pra vocês, gente. A gente ter cuidado. O pessoal tá me marcando muito no Instagram. Mas não tá usando os óculos. Eu digo, bota os óculos, homem. Ele diz, não, Tiago. Eu digo, moço, bote o óculos. Não custa nada você usar o óculos. É só botar o óculosinho, entendeu? Protege, principalmente do recuo. Da volta de fragmentos. Ah, Tiago, mas meus alvos sempre são longe. Não custa nada. Custa alguma coisa. Custa alguma coisa. Então, dica pra galera. Vocês estão vendo lá atrás. Esse iPhone, ele dá um campo de visão aberta. E tá bem aqui, ó. Tá bem de um médio de mim, o bicho. Dá uma abertura na câmera que dá pra gente ver os testes lá atrás que eu fiz com a 9mm. Um cipuadorzão aqui. Cara, é bacana. Agora, lembrando que tá acabando. Eu já tô começando a me benzer. Não sei se vai ser o rim direito ou o rim de esquerda que nós vamos empenhorar. Pra poder pegar mais chumbo aqui. Eita, chumbo que tá um pouco sargado. Mas é aquela coisa, gente. Vale a pena? Pra mim, vale. Porque, tipo assim, a sensação... Mas isso aqui não é tiro todo dia, não. Ó, você tá vendo que essa latinha, ela tá rendendo aqui já quase uns três, uns dois meses. É quando eu recebi ela, já tem quase uns dois meses, né? Ela tá rendendo aqui e ela vai render. Porque, se vem aqui pra cá, dá uns dez tiros. Ô, você tira o estresse todo e depois volta pra casa, quase chorando. Eita, foi dez chuminhas a menos. Mas vale a pena, cara. Beleza? Foi isso que ficou a dica pra galera. Muito cuidado. Faça com segurança. E não faça esse tipo de teste em casa, porque é perigoso, tá bom? Abração. Beijo na bunda. Se inscreve no canal. Dá aquele like. É nóis!